E agora sim, eu vou te explicar como você pode ganhar ingressos pro show do Raça Negra que acontece na próxima sexta-feira, dia 3, aqui em Chapecó. Então, na sexta-feira passada, você que acompanha o programa, viu que a gente deu o start, né? E hoje a gente começa. A ideia será a mesma de quando a gente deu as entradas aqui pro zoológico de Pomerode no mês passado. Você tem que entrar no nosso Insta, no seguir, e dizer pra mim, tem que me convencerem porque é que você merece ganhar. A melhor história envolvendo o grupo ou uma música do grupo, e aí tem várias, Chega de Manias, Tarde Demais, tinha uma outra que eu tava cantando no Camarim agora que eu esqueci, mas são várias, tá? Quem for mais criativo ou convincente, leva a mesa com seis lugares. Então, lembra que tem uma mesa com seis lugares e as outras histórias, as outras três melhores, cada uma leva um par de ingresso. Ó, essa é a foto que vai para o nosso, a foto oficial, tá? Que vai pro nosso Insta ali, ó. Amigos e... Bota a cachola pra funcionar. Quero ver essa inspiração em que na quinta-feira sai o resultado. Acabando o programa, a gente posta a foto e vocês vão comentando ali. Lembrando que tem que ser seguidor, né? Porque a gente quer aumentar aí os nossos seguidores e eu quero ver como é que está a criatividade de vocês, hein, gente? Bora lá. Só vale no Insta. Não adianta mandar o WhatsApp, não adianta mandar DM, tem que ser ali nos comentários, ok?